Em boa hora, quero deixar também aqui os meus explosivos, cumprimento-se ao ministro Edson Fachin, por essa decisão. Porque, de fato, põe cobro a um festival de abusos. Isto era algo elástico, flexível. Cabia tudo na vara, como também nesta sétima vara do Rio de Janeiro. Nós temos tido casos em que tem se retirado, porque também ela se tornou algo espiritual. Qualquer coisa tem a ver com... Corrupção na esfera estadual vai para a Justiça Federal, para a sétima vara, que, como eu disse, está extremamente mal falada. Não sei se já ouviram falar, senhores ministros, de um personagem que gravita por aí e que fez uma reclamação no STJ, chamado Nitalmar. Um advogado que liderava as delações até um dado momento e depois se tornou uma figura espúria. Fizeram uma investigação em relação a ele e ele veio reclamar no STJ. Isto virou um antro, um grande problema. Um grande problema. Por isso que eu tenho dito aos meus amigos do STJ, do Conselho da Justiça Federal, façam alguma coisa. Antes que a Justiça Federal se comprometa de maneira indelével, de maneira irreparável. Então, isto é muito sério. E aí